Aqui tá gravando já, hein? Deixa eu ver aí, gravando, bora! Em nome de MJ Estúdio! É? Bora, é isso aí! É isso aí galera, vai começar uma série de vídeos novos pra vocês no canal do YouTube, no Instagram, no Twitter, aonde tiver, onde colocar o vídeo, lá nós vamos gravar diretamente do JM Estúdio. Você que quer conhecer, eu vou deixar aqui pra você, ó, o link, deixar os contatos, se você quer trazer a sua banda pra cá, rapaz, o negócio aqui tá bom demais! E, bonita, né, a bateria? Tá show demais, bora! Isso aqui é os make-off, viu? Olha, ó, já errei! Isso aqui é os make-off, vai! Peraí! Peraí! Só tirar esse, botar mais pra lá um pouquinho, aí não dá, né? Ah, o... Não, só o... 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 o ovo. Ah, o ovo, né? Galera, esse aqui é o Marquinhos. Ele arrasa com esse cabelo aqui. Ah, obrigada! Aí! Dá gosto, hein, Júnior? Tu pensa que não vai sair, não, é? Sai no vídeo. Bora! Oh, bicho, vai! Ei! A boa, a boa vai! Muito abraço, pouco amor Que do lado dele você não tem paz Boa noite, boa servida Pra gente se amar As escondidas Por a sua carícia já virou rotina Entro na tua cama, mas não entro na sua vida É fazer amor A viciadinha Liga pro seu desfugidinha Liga pro seu desfugidinha É fazer amor A viciadinha Liga pro seu desfugidinha Liga pro seu desfugidinha Várias vezes me falou Que esse cara não te satisfaz Muita cobrança e fofo, amor E do lado dele você não tem paz Toda noite você liga Pra gente se amar As escondidas Cura sua carência, já virou rotina Entrou na tua cama, mas não entro na sua vida Quer fazer amor Tá viciadinha Liga pro seu desfugidinha Liga pro seu desfugidinha Quer fazer amor Tá viciadinha Liga pro seu desfugidinha Liga pro Gavião, mamãe Que dá tudo certo Liga pra nós Liga pra nós Liga pra nós Quer vida melhor Quer vida melhor O ativa safadão Tira o céu Mandou papo no fio É 10 Produções Gavião Liga pro seu desfugidinha Liga pro seu desfugidinha Liga pro seu desfugidinha Obrigado.